Olá queridos seguidores, bem-vindo ao nosso canal. Sila Turcoglu é uma garota maravilhosa, ela tem um talento único e todas as habilidades, ela tem 24 anos, ela está no controle, ela é linda e inteligente, ela não precisa de ninguém para ir aonde ela quiser, ela é uma garota doce. Sila Turcoglu sabe o que quer porque se destacou pelo seu sucesso e continuará a fazê-lo. Porque ele é um lutador trabalhador que tem milhões de fãs e é amado em todo o mundo. Eu o amo para que ele não fique sozinho e tenha alguém para apoiá-lo. Ali Libraim não gosta de mulheres talentosas, ele adora Nanuka. Sila Turcoglu é uma garota diferente e com muitas características. Sila Turcoglu tem princípios e muitos valores, e seus pais parecem ter lhe dado muita educação. Uma garota com aulas de Sila, você é uma garota boa, honesta e amorosa, você merece um homem bom que te valorize pelo que você é. Graças a Deus nós amamos você por quem você é. Deus tem bons planos para você. Infelizmente, Sila Turcoglu se apaixonou por aquela pessoa na hora errada, e Ali Libraim não pede e não pedirá perdão a Deus por agir. Com os sentimentos de uma mulher, nada vai bem para Ali Libraim, que só a usa para fins publicitários, por causa do que Sila Turcoglu fez. Jamais o esqueceremos e ele não poderá levar uma vida feliz porque sua consciência não o permitirá. Então Sila Turcoglu o ignora completamente. Porque ela já sabe que tipo de pessoa é Ali Libraim e porque o ama. Claro, ela agora é a famosa, bem sucedida e popular. Amado e respeitado pelo público, Sila Turcoglu está em seu devido lugar com muito esforço, sacrifício, disciplina e responsabilidade. Onde estão as celebridades internacionais e onde está Ali Libraim? Está cheio de mulheres sempre barulhentas, sem vergonha, imorais, bebedoras e que estão prestes a se tornarem entrizes fracassadas, rolando na lama suja e fedorenta, frustradas porque a maioria do público não gosta de seu comportamento e da vida desastrosa que a levam. Fumar indiscriminado, que vergonha, Ali Libraim. Para a guilda dos atores, é melhor ficar longe de Sila Turcoglu e estar em seu arem de mulheres rudes. Sila Turcoglu e Ali Libraim são o casal mais interessante e lindo do mundo, eles nunca se separam. Vocês Ali Libraim e Sila Turcoglu são nossas estrelas do norte, esse amor nunca acaba, Deus os abençoe. Esse casal maravilhoso Sila Turcoglu e Ali estão juntos, são muito lindos juntos. Ali Libraim, estamos juntos e felizes para sempre. Sila Turcoglu é uma linda e inteligente garota de 24 anos que possui um talento único e todas as habilidades para estar no controle. Ele lutou para alcançar o sucesso ao longo de sua vida e se tornou um lutador com milhões de fãs. Ali Libraim é um homem que não gosta de mulheres talentosas. Embora prefira mulheres maduras e experientes como Melza e Nanuka, Sila Turcoglu tem uma personalidade diferente. Sila Turcoglu, que tem princípios e valores, cresceu com a educação que a família lhe deu. No entanto, Sila Turcoglu se apaixonou pela pessoa errada na hora errada. Esse relacionamento foi emocionalmente desafiador e mágoa ao Sila Turcoglu. No entanto, Sila Turcoglu, como alguém que conhece o seu próprio valor, recusou-se a participar numa relação que não o respeitava. Embora Sila Turcoglu seja agora conhecido como uma pessoa famosa e bem-sucedida, ele testemunhou as dificuldades e a turbulência interna de outra pessoa, Ali Libraim. Ela terminou seu relacionamento com ele e se concentrou em seu próprio caminho. Sila Turcoglu e Ali Libraim são um casal que se complementa. O amor deles é um exemplo inspirador não só para eles, mas também para aqueles que os rodeiam. Este lindo casal merece um futuro feliz juntos e acredita-se que esse amor durará para sempre. Esta história fala da força pessoal de Sila Turcoglu, de suas lutas internas e de sua determinação em encontrar o amor verdadeiro. Narciso Navruz, que fracassou em sua última série, agora quer mediar, estar nas redes sociais contando mentiras sobre seu relacionamento com Sila. Sila deveria processá-lo. Esse é o mau caráter de Narciso Navruz, rude. A imprensa sensacionalista fica feliz em dizer coisas negativas sobre Sila. Você também deveria estar feliz. Comporte-se como N.Navruz. Querem manchar a imagem da Sila. São pessoas invejosas. Puro lixo. Alpe, que diria que você precisa da imagem de Sila para manter sua fama, triste, caso contrário, Sila, continue sucesso, você brilha com a sua própria luz. Por insistir em dizer que Alpe era noivo de Sila, ele se arrepende de ter feito um anúncio com Alpe Navruz. Sila não teve nada a ver com Alpe, muito menos Sila. Gente, mentirosa. Queridos amigos demonstrando amor por Alile Ibrahim e Sila, passaremos isso a vocês, nossos queridos torcedores, à medida que recebemos novidades sobre nossos jogadores. Fique ligado para acesso instantâneo às últimas notícias. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe o vídeo. Para ser o primeiro a assistir, fique por dentro dos novos vídeos ativando as notificações. Seja saudável. Tchau. 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 Tchau.